E aí galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Esse aqui é o Icon Dragones na versão amarela, brilho Esse capacete tem mais três cores, tá? Tem o olho dragão vermelho, verde e o amarelo E também tem as versões fosca dele, tá? O vídeo tá aí embaixo aí também, quem quiser ver, o link vai tá aí na descrição É só clicar que vocês conseguem ver, tá? Esse capacete tem viseira interna, tá galera? Vocês acionam por aqui Tem trava de viseira aqui na frente, ó Narigueira Pavete, forração dele é toda removível Fecho é micrométrico Tem aquele localzinho pra você colocar na moto aqui, tá? Tem duas entradas de ar na cabeça Tem três saídas de ar atrás, ó Tá aí, quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista 575 Esquina com a Brigadeira no segundo andar Sala 213 Sala 213 Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042, beleza? Abraço!